Fala galinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands for Play 4 Vou fazer um exemplo de gelo, ó! Pista de gelo é maneiro, hein! Ela voltou a me eliminar Vi que vou sentir dificuldade nessa pista Ah, agora sim! Nossa, a música ficou boa, já Ui! Ui! Estamos chegando na área do objetivo, entre lá encontre os instrutores e elimine-os Mate os instrutores Ixi! A sério? A vermelha Não, não, não! O drone está furtido. Eles têm um anti-drone. Ei, tem um tenente do cartel. Dentro do prédio do QG. Atenção, tem uma torreta. Atenção, tem uma torreta. Cuidado, tem um alarme no lugar. Eu vim marcando aqui alguém que iria me dar um tiro. Tem um capitão na mira. Estou indo para a posição. Ah, está ali. Localizei o alvo. Temos um sacode em alguém. Os sinais estão ruins. Eles têm um anti-drone. Estou atacando os alvos. Ah, lá vamos nós. Já viram a gente. Eu pedi para os rebeldes mandarem um carro. Eu chamei reforços rebeldes. Trouxe o seu veículo, compa. Olha no ponto de checagem. Não, se protege. Granada, granada. Entendido. Time de atiradores enviado. Pegamos os alarmes. Os reforços não vão chegar voando. Pegamos o helicóptero. Helicóptero, para o chão. A porra do francotirador está com a mira na gente. A porra do francotirador está com a mira na gente. Tem só um pistolete. Ai, porra do francotirador está com a mira na mira na ambush. Sua hun o Moscow. Droga. Já matei um, faltam dois. O experiencedo está aqui comigo. Por que demorou tanto? Granada! Eu vou tirar a mão, puxar. Granada, com a vinheta aqui no cacete. Andem, vai explodir! Granada! Branco atirador, protejam-se! Dois já foram. Olha o terceiro ali. Vamos lá! Chamei alguns rebeldes... O que é que eu subo aqui? Aqui em cima Abaixe-se para o chão, helicóptero Este é o último dos instrutores Acabamos aqui Realmente acha que isso vai atrasar o cartel? Com certeza Quando a notícia sobre o que aconteceu se espalhar O muro vai ter um problemão para conseguir novos instrutores Se esses infelizes não escutarem Vamos continuar voltando até eles entenderem a mensagem Simples assim Já foi meus amigos Aqui já foi tudo Vamos para lá É, vai trocar por quê? Caraca, ainda trocou minha arma Espera aí Acabando que eu vou trocar essa daqui Deixa essa daqui comigo Arma de alemão É, essa aí melhor que estava comigo Arma dele Arma de um vilão, meu Claro que eu estava com você Pedir para os rebeldes enviarem o veículo Nós vamos pegar ele fora Olá, Yankee Trouxemos o helicóptero Certo, lá vai o ataque pesado Estão vindo direto para a gente Estão vindo direto para a gente Já achamos aqui Já achamos aqui O que mais precisamos achar Nesse mapa aqui Nesse mapa aqui não tem mais nada Agora vamos aqui Temos a localização de uma central de comunicações do Santa Blanca Hackei os registros de mensagem Veja se podemos identificar o cara que controla o programa de treinamento Vai explodir Se nada tivesse acontecido De paraquero A gente está passando por um combustível Ah, roubo de helicóptero Mas deixa Subindo Como é que ele conseguiu pegar? Pegou ar quente Tranquilamente 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 Bandidos à frente Rei, tenente do cartel Perto do barril de combustível O drone está no ar O drone está no ar Atenção Atenção, tem uma torreta Temos uma arma amostrada Então é isso Então é isso A gente vai fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua A gente continua nessa parte aqui Porque tem gente chegando para entregar os produtos Meu segundo trabalho Então não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dá aquele like E fui Chegando no objetivo agora Precisamos entrar e raquear os registros Para conseguir as informações Vamos lá Tchau Tchau